Oi galera do YouTube Gente, eu tô todo mundo limpando de cabeça Agora eu tô limpando aqui a cama Pera Isaac, aqui a cama gente, ó Eu limpo com Faço um produto e eu mesmo vou jogando Na cama também, ó Dá licença Isaac, ó Porque queira ou não, gente Os meninos vazam xixi na cama, entendeu? Fica podo, ninguém aguenta O cheiro de xixi Aí eu pego esse Eu, no caso, é uma copa Eu não acho A escoba Eu vou passando na cama, ó Vou passando assim, ó Pra tirar o cheiro ruim, entendeu? Só que assim, galera Fica limpinha a cama, certo? O diretor de cheiro ruim de xixi Entendeu? Porque os meninos acabam com a cama O mais velho, entendeu? Ainda E esse aqui usa flor, mas acaba vazando De qualquer maneira Mas Acaba com a cama Eu acho que acaba com a cama, entendeu? Mas mesmo assim, eu limpo Porque Ninguém aguenta Pera Deixa eu fazer as comas, menino Que tá, gente Deixa eu fazer nada Queira ou não? Pera, menino Meu Deus do céu Pera Tchau 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 Tchau